o macho geek é macho geek macho geek ver canto do goleiro do guerreiro macho geek macho geek macho geek macho geek é o melhor nome de canal que eu já vi dentro dessa plataforma salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área Deadpool e Wolverine fazem história nos cinemas o filme tá quebrando uma série de recorde de bilheteria e entrando no top 10 da história do cinema e a gente vai ver todos esses recordes que foram quebrados aqui nesse vídeo hoje como vocês podem ver começando aqui pela matéria do The Hollywood Reporter aqui tá falando o seguinte bilheteria Deadpool Wolverine alcança a oitava maior estreia de todos os tempos com 205 milhões de dólares e faz mais história com classificação para maiores ou seja é a oitava maior estreia da história do cinema e também é a maior estreia da história para filmes com classificação para maiores a matéria que continua o filme super-heróis estrada por Ryan Reynolds e Hugh Jackman quebrou vários recordes tanto no mercado interno quanto externo arrecadando um impressionante lançamento global de 438.3 milhões milhões de dólares esse é o filme número um filme mais assistido em cartazes nos cinemas e óbvio e é um feito fantástico para um filme voltado para o público para maiores e é também objeto de comemoração pelos atores Hugh Jackman e Ryan Reynolds estão na internet celebrando junto com os fãs o Hugh Jackman fez uma aplicação no Twitter e ele recriou aquele meme icônico do Wolverine deitado na cama observando um porta-retrato ali da Jim do Scott uma cena lendária da animação clássica dos X-Men e ele refez esse meme para comemorar essa bilheteria foi muito engraçado e Hugh Jackman publicou aqui agradecendo a todos né falando que o filme é o número um do mundo e marcando Ryan Reynolds o diretor do filme e também a Marvel Studio e quem respondeu isso foi obviamente também ele o Ryan Reynolds e falou que já ele já estava com saudade do Rio que né no caso Rio Jackman e publicou o meme do meme no caso cara isso aqui é um dedico como sempre brincando né com essa questão da metalinguagem e tal e assim galera aqui entrando na zoeira né 473 mil curtidas é do 299 300 mil curtidas praticamente enfim é esse carisma desses caras velho e essa interação com o público é fantástica eles entenderam que os nerdolas querem e a gente está aqui eles estão entregando exatamente isso parabéns aos envolvidos e tá aí o resultado de você querer fazer o filme para agradar os fãs os nerdolas e o público de uma forma geral e não agradar lacrola militante de Twitter é um tremendo sucesso e um sucesso também de bilheteria vamos conferir então a bilheteria desse fim de semana porque 10 ficou em primeiro lugar como se podem ver com 205 milhões esse valor aqui é apenas o valor lá nos Estados Unidos em segundo lugar ficou Twisters com 35.3 milhões esse filme até me surpreendeu era um filme que eu nem sabia que existia e do nada agora tá em segundo lugar nos cinemas né é um filme que já estreou tem tempinho tá se montando tô até interessado em assistir esse filme aí para ver como é que tá em terceiro lugar temos meu malvado favorito né com 14.2 milhões de dólares é em quarto lugar temos divertida 22 com 8.3 milhões e quinto lugar temos long legs que eu acho que um filme de terror que me falaram e também em sexto lugar temos um lugar silencioso que é uma franquia também eu tenho certo interesse mas não tá fazendo nada gigantesco na bilheteria vamos ao resumo da bilheteria de 10 por Wolverine são 205 milhões de dólares no mercado doméstico no caso dos Estados Unidos 233 milhões de dólares nos outros países internacionalmente tomando um total no mundo de 438 milhões de dólares preciso lembrar para vocês que isso é incluindo a China me estreou por lá isso agora virou um tabu né é nem todo filme norte-americano agora consegue estrear na China mas também a China já não é aquele mercado tão atrativo assim para Hollywood mas o mercado ainda relevante é muito importante e é mesmo conseguiu uma estreia lá e isso foi um bom feito a gente vai olhar aqui agora também algumas comparações que eu acho interessante com outros filmes do gênero de super-heróis a querida Renata caça inclusive um salve Renatinha que tá sempre aqui com a gente na liga nerdola naquela força aquele apoio ela publicou aqui uma comparação interessante no Twitter ela falou o seguinte em apenas um final de semana 10 por Wolverine ultrapassou toda a jornada de Aquaman e o reino perdido com 434 milhões Chang-Chi a lenda dos 10 anéis 432 milhões Eternos 401 milhões The Marvel 206 milhões Adão Negro 393 milhões e The Flash 271 milhões ou seja o filme é um fenômeno em um fim de semana ele já fez mais bilheteria do que a maioria dos lançamentos de gênero super-heróis é que foram lançados nos últimos anos inclusive faltou filme aqui que o dedico tratorou na bilheteria para complementar essa lista eu tenho aqui madame teia que foi aquela catástrofe lançada nos cinemas esse ano esse filme fez apenas 100 milhões de bilheteria e Deadpool em apenas um fim de semana fez quatro vezes mais bilheteria do que esse filme que madame teia é uma humilhação né E tem outro filme também que ficou faltando que foi o filme do besouro azul que fez 128 milhões de bilheteria ou seja apenas um fim de semana é tipo fez mais que um triplo de bilheteria do que esse filme isso prova uma coisa que muitas pessoas que estão assistindo o filme estão falando eles estão elogiando muitas por Wolverine eu falando que é o melhor filme de super-herói desde o Vingadores Ultimato e assim é um dos maiores do gênero depois desse filme eu acho que talvez a gente possa debater ali uma comparação com No Way Home aquele filme do Aranha Verso né que trouxe de volta Tobey Maguire que trouxe de volta o Andrew Garfield assim eu acho que esses filmes são equivalentes dá para comparar um com o outro e fora isso a gente vê o Despo tratorando todos os outros essas porcarias que foram lançados aí esses filmezinhos genéricos mequetrefes que estão ali para agradar lacradorzinho militonto de Twitter não vendem o que vende são filmes preocupados em entregar entretenimento e divertir o público a gente tem aqui os resumos também dos recordes quebrados por Deadpool e Wolverine começando agora pelos maiores lançamentos do fim de semana de julho na história do cinema dos Estados Unidos e Despo agora tá em primeiro lugar como vocês podem ver superou o live-action do Rei Leão né e também superou Harry Potter Barbie Cavaleiro das Trevas de Ressurge Cavaleiro das Trevas Toro Amor e Trovão enfim vários filmes né cara grandes lançamentos aí mas Dédipo agora é o maior lançamento é de julho na história do cinema temos aqui também a maior estreia para o gênero de super-heróis e Dédipo e Wolverine está em quinto lugar na estreia nos Estados Unidos e perdendo por muito pouco como vocês podem ver em primeiro lugar nessa lista é Vingadores Ultimato obviamente em segundo lugar Homem-Aranha No Way Home em terceiro lugar Vingadores Guerra Infinita em quarto lugar Vingadores né aqueles 2012 o primeiro Vingadores e em quinto lugar Dédipo e Wolverine e olha foi por muito pouco 2 milhões de diferença Dédipo e Wolverine tá com 205 milhões e o filme dos Vingadores 207 milhões a gente tá falando de um filme para maiores e um filme que era para todos os públicos que era o aquele Vingadores ah cara isso aqui é gigantesco né e o Dédipo também ultrapassou na estreia já o filme como Pantera Negra Vingadores Era de Ultron Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é Pantera Negra 2 Capitão América Guerra Civil Homem de Ferro 13 teve a estreia melhor do que vários lançamentos da Marvel aí isso aqui é um feito incrível e cara é um filme fazendo história né cara isso aqui é fantástico lembrando para vocês que esses valores são referentes apenas aos Estados Unidos o que não é uma bilheteria global que a gente está analisando temos também aqui a lista de maiores arrecadações para um filme com classificação um para maiores com a maior arrecadação em um único dia e Dédipo fez algo impressionante aqui nessa lista ele pegou o primeiro lugar a sua estreia no dia 26 no caso na sexta-feira né o filme fez 96 milhões apenas nesse dia e o segundo lugar dessa lista também é Dédipo e Wolverine que somou 61.5 milhões no sábado aí o Dédipo pegou o primeiro e o segundo lugar daí o terceiro vem também o Dédipo mas o Dédipo 2 em quarto lugar é It aquele filme né de terror em quinto lugar nós temos Dédipo e Wolverine novamente com os valores somados de domingo 47.5 milhões então olha que feito incrível velho no top top 5 de dias aí arrecadado de bilheteria de filmes para maiores Dédipo e Wolverine estão em 3 cara isso aqui é gigantesco né mano e para finalizar temos aqui também maiores estreias de julho em um único dia o maior valor arrecadado e novamente Dédipo e Wolverine em primeiro lugar com 96 milhões em um único dia na sua estreia no caso superou Harry Potter o Rei Leão é Batman Cavaleiros das Trevas de Surge Barbie Dora Mori Trovão Cavaleiros das Trevas enfim vários outros filmes aqui né bem né e outro dia também de Dédipo e Wolverine aqui no top 10 no caso tá em oitavo lugar com 61.5 milhões no sábado foi um feito incrível tá aí o resultado parabéns cara porque vamos ver agora qual será o fôlego que esse filme vai ter nas próximas semanas eu ainda acredito que vai ter muito fôlego porque o boca a boca tá bem positivo a respeito desse filme eu acho que o céu é o limite acho que o bilhão já é uma realidade devido a esse tremendo sucesso e o que que você acha você acha que Dédipo está rumo ao bilhão você acha que vai bater aí essa marca é importante que esse filme chegue nessa marca não foi um filme barato Dédipo e Wolverine custou cerca de 200 milhões de orçamento fora o marketing então muito provavelmente esse filme tem que chegar na casa dos 500 milhões para se pagar o que já tá chegando praticamente né mas tudo indica que esse filme vai chegar na casa do bilhão e vai gerar um lucro gigantesco aí e merecidamente é um filme zero lacrate que se preocupou entregar um filme divertido ali para agradar os fãs e o público de uma forma geral entregou de uma forma primorosa é claro também que essa apenas a minha opinião quero saber de vocês e aí Dédipo vai chegar na casa do bilhão vai bater aí essa marca comenta sua opinião eu prometo que eu vou ler e vou responder não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação compartilha esse vídeo com seus amigos os grupos de zap telegram discord não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o seu sininho obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo E aí E aí